Fala meu povo, estamos de volta com o programa Na Mira. Eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo Facebook e também pelo canal 10.1. Agora olha só, eu tenho uma novidade pra você. Chegou a mais nova empresa de empréstimos em Manaus, a Goldcred. As melhores taxas do mercado, dinheiro na hora e sem burocracia. Você pega R$500 e paga só R$550 no cartão de crédito. Luiz, tu é um mentiroso, eu não sou mentiroso, eu tô falando a verdade, meu povo. É isso mesmo, você pega R$500 e paga só R$550 no cartão de crédito. São empréstimos de qualquer valor em até 12 vezes, não perca tempo. Faça já o seu, venha direto à nossa unidade na rua Marcílio Dias, no centro da capital. Ou liga 98211 8709. E você que mora no interior, tá pensando em fazer um empréstimo, quer ajeitar a casa, quer comprar um meio de transporte, faz o seguinte. Entre pelo WhatsApp e diz que 99350 5931. Se quiser mais informações, é só ligar para o saque, meu povo. 0800 006 0043. Aqui você faz seu empréstimo com as melhores taxas, sem burocracia e tem seu dinheiro na hora. Aonde? Na Goldcred, a melhor empresa de empréstimos de Manaus. E aí, meu povo, vocês conferiram o recado? O recado tá dado. Aqui, minha gente. Eu ainda não emagreci tudo isso, não, meu povo. Olha só, meu povo. Nós vamos agora para mais uma informação, porque a Polícia Federal do Amazonas deflagrou a operação Alcyon para desarticular uma organização criminosa que atua na lavagem de dinheiro e no tráfico internacional de drogas pelos rios do Estado. 14 mandados de prisão preventiva e 9 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Manaus, Tefé e Tabatinga. Os indiciados vão responder na justiça pelos crimes. Minha gente, é isso que nós gostamos de mostrar. Ricardinho, põe aquela musiquinha só para a gente terminar aqui. Vai dar uma balançadinha aqui, meu amigo. Porque a justiça foi atrás de verdadeiros bandidos que não são só pequenos, mas são bandidos também que fazem a festa com dinheiro público, com dinheiro que é tudo sura, lavagem de dinheiro, minha gente. É tudo isso aqui no programa Anamira. A gente dança, a gente comemora. Por que, meu povo? Nós gostamos de mostrar a verdade. E principalmente de cachorro grande, não cachorro pequeno. Porque nós precisamos fazer isso. Divulgar o nome de gente grande, que talvez não seja vista ali andando com os pequenininhos, com aquele que é preso com entorpecente aqui, entorpecente ali. Mas os camaradas, meu amigo, fazem o que estão fazendo. Mas é isso que a gente gosta de mostrar. A Polícia Federal conseguindo pôr as mãos nesses camaradas. Olha só, já tira da tela aqui, meu amigo. Coloca no Anamira, que eu vou anunciar aqui, eu vou perguntar mais uma vez dela. O Marcelo Asmar me disseram o seguinte. Disseram que era o Cleiton Pascarelli. Disseram que era o Guma. Disseram que era o Fred Grugger. Disseram... Eu vou parar de falar o nome da concorrência, mas é porque, minha diretora, a concorrência está atrás do Anamira. Estão querendo enxergar o Anamira, está aqui. Estão querendo enxergar. Cadê o Anamira? Não enxerga mais. Não enxerga mais. Em primeiro lugar. Aí me disseram também, Márcia, que era o Fred Grugger. Me disseram que era o Valdir. Deram vários palpites. Agora eu quero saber de você quem você acha que é esta figura. Será que é o Pokémon? Será que é o Digimon? Me diga aí. Luiz Rodrigues, eu acho que a gente está falando do... do Júnior. No Júnior? Eu acho que a gente está falando do nosso motorista Fred. Deve ser ele. Do Fred? É de surpresa. Porque sabendo que ele tem um chapéuzinho assim, em Panamá, no guarda-roupa dele, no closet dele, ele tem um closet com os sapatos e tal. Nossa. É, me disseram que também o Davis, de vez em quando, ele se fantasia de boto. Ai, gatinho. Aí pode ser o Davis. O Davis também faz isso? O Davis se fantasia de boto, me falaram. Gente, eles estão... arrumando esse negócio, viu? Está todo mundo misturado. Minha querida, bom programa para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Beijo, Luiz.